e olha a cara do monstro aí ó tô mostrando todo vídeo aí porque às vezes alguém não viu ainda do que se trata o projeto do trator articulado aí ó dá uma olhada aí essa grade frontal como é que tá ficando legal demais isso aí imagina que eu pintar essa grade frontal de preto aquelas grades lá da gabine de preto e o trator de verde ou de amarelo aí ó depois eu vou analisar aí que cor que eu vou pintar aí fica legal demais hein eu tô cortando ali uma chapa ali agora de 8 mm plasma ali aí eu vou mostrar para vocês aí o poder do corte plasma aí eu vou cortar um ali vou mostrar só um pedaço ali para vocês verem tempo real como é que a máquina é fascinante deixa eu mostrar agora a frente do bruto aqui de lateral aqui do lado desse lado de cá do lado esquerdo da máquina aí para vocês verem como é que tá ficando bruto aí o diferencialzão gente ó dá uma olhada como é que o negócio tá ficando bruto olha que eu dou uma olhada de tinta nela aí que vai ficar bonita hein é olha só o negócio é bruto hein agora eu vou mostrar o diferencial traseiro ali que eu vou utilizar nesse projeto aqui para vocês verem ó que diferencial monstro aí nós já vai cortar ali olha não canso de olhar para frente desse trator aí fica legal demais hein olha que pintar vai ficar muito top deixa eu mostrar o diferencial agora para vocês verem o diferencial traseiro e aí pessoal diferencial que eu vou utilizar na traseira do projeto do trator articulado é um diferencial da pá carregadeira caterpillar na minha minha aquelas pazonas grandes que eles usam em pedreira aí ó dá uma olhada aí o tamanho ó ó o tamanho do da bola do diferencial aí ó ó as mangas de eixo como é que é reforçada deixa eu mostrar mais de perto olha as mangas de eixo como é que é bem reforçada aí olha a cabeça do diferencial aí como é que é monstro e as mangas de eixo bem reforçada mesmo agora vou mostrar o cubo redutor aí para vocês verem o tamanho e aí o cubo redutor aí o tamanho é quase o tamanho do ar ó olha só como é que é reforçado esses ar aí ó aqui o engenheiro caprichou no projeto hein aí é esse negócio da escada ali esses buracos ali que tinha aí eu falei que eu ia tampar igual do outro lado ali do lado direito da máquina e já arrumei já a escada aí a como já tirei a escada para arrumar né eu falei vou aproveitar vou fazer um vídeo aí cortando com a máquina de plasma ali aí eu falei que eu vou ter que fazer esse serviço mesmo né aí eu vou ficar enrolado quase o dia inteiro nessa escada aqui deixou ele agora vou mostrar para vocês ali o que que é que eu tô fazendo na escada ali e aí essa parte aqui ó eu sou de já e tampa esses buracos aqui eu mostrei isso aqui no vídeo de ontem ó aí que que acontece esse fechamento aqui ó aí eu já cortei um aqui no plasma olha como é que o corte fica bom ó mais fino que eu corto um disco de lixadeira aí ó e rápido aí eu furo esses buracos para fazer o começo aí ó porque se eu deitar o bico também consigo furar só que aí é o seguinte eu vou estragar meu bico mais rápido né se eu bater errado aqui dá um momento de bobeira voa um monte de fogo para cima estoura a ponta do bico aí ó aí eu faço esse procedimento que não custa nada furar dois buracos né porque é com o plasma rapidinho para cortar esse aqui agora se eu for cortar a lixadeira corta também só que demora demais né aí eu faço assim aí eu venho desse aqui até aqui nesse e aí faço assim tipo um triângulo aí encontra as partes do corte aí eu coloco essa garga aqui ó que a garga de fibra é bom que ela não passa contato e não fica pulando energia da ponta do bico para cá ó para estragar o bico aí aí eu utilizei descontando aqui tem que descontar aqui ó dois milímetros que é o tanto da borda do bico até no centro do buraco do bico aí eu coloco esse peso aqui em cima e passa aí a tocha aí ó o bico aí já corta aí ó rapidinho aí olha esse pedaço aqui que eu tinha cortado do outro lado olha a gostura da chapa da oito milímetros olha aí a gostura da chapa porque esse aqui era com bocada era com bocada aqui ó meio coniquezado aí ó aí eu achei fica esquisito isso aqui ó olha de longe assim ó esses buracos aí na escada né aí eu vou fazer esse fechamento vou pegar essa chapa aqui vou colocar aqui ó e vou soldar essa e essa vou cortar no plasmo emenda aí vou soldar essa chapa aqui ó e essa daqui eu vou utilizar aqui que eu já cortei deixa eu mostrar essa daqui eu vou utilizar aqui ó essa daqui eu vou colocar aqui eu vou cortar depois no plasmo aí ó eu só vou mostrar cortando aqui eu não vou mostrar fazendo essa parte da soldagem não se não o vídeo fica muito grande né como eu vou ficar enrolado nessa escada aqui ó agora eu vou cortar aqui e vou mostrar só um vocês aí deixa eu jogar essa chapa ali vamos cortar aqui agora vou colocar as gargues aqui vamos cortar já acho que eu vou cortar esse daqui primeira olha vamos cortar aí vamos chegar a taca aí senão o projeto não sai o ó e aí o tempo real ó só te contar os segundos aí ó ó é a máquina é bruta demais olha a rapidez do corte E olha que é uma chapa de 8 centímetros, hein? Dá gosto de ver uma máquina dessa, hein? Aí, ó. Tirei o dedo. Tirei o dedo aqui, ó. Aí para de sair jato de plasma ali, ó. Dá um erro do bico aí, ó. O negócio é fascinante, hein? Olha, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês verem. Dá uma olhada aqui, máquina. É que é uma chapa grossa, hein? Às vezes a gente está cortando a chapa de 2 milímetros. A gente vai devagar com a tocha porque a gente quer. Mas olha aqui, ó. O fio, mesma velocidade, cortando a chapa de 2 milímetros aí, ó. É questão de habilidade aí com plasma. Dá uma olhada aqui, corte fininho, ó. Não cabe nem uma serrinha aqui, ó. Praticamente aí, ó. Dependendo do jeito aí, não cabe nem uma serrinha aí, ó. Porque a serrinha tem a trava dela, a serrinha de ferro. Dá uma olhada aqui, corte. Agora eu vou fazer esse restante aqui. Eu mostro quando já tiver cortado tudo isso aqui, já. É uma máquina fascinante demais, hein? Plasma é. Não tem nem o que falar, né? Olha aí, pessoal. Que corte. Dá uma olhada nisso aí, ó. Deixa eu tirar a gaga aqui agora. Ó, agora é só bater o martelo aí e já sai, ó. Deixa eu bater o martelo pra vocês ver. Olha aí como é que fica. Dá uma olhada. Isso é uma ferramenta top demais, hein? Olha aí, ó. Não esquenta a peça, ó. Eu cortei agora aqui, ó. Olha aí, isso aqui eu tô pensando em fazer um fogãozinho além. Aí eu coloco a panela aqui em cima da saltinha, ó. Tá no jeito já, ó. Aí é só soldar aqui uma chapa em volta. Fazer um mini fogão além aí, que tem uns modelos de fogão além aí, que é top demais. Olha só, agora é só fazer uma remenda aqui. Essa parte eu não vou nem mostrar. Isso aqui eu já aproveito pra fazer um fogão além aí, ó. Beleza. E olha a grossura da chapa, ó. Dá uma olhada e olha como é que o corte fica bom. Olha como é que o corte fica retinho, ó. Fica bom demais. Aí eu vou fazer esse fechamento aqui, eu não vou mostrar, não. Aí é... Vou montar essa escada, ver se eu consigo acabar essa escada hoje. Porque dá muito trabalho, tem que fazer esse retoque tudinho. Aí eu vou tampar esses buracos logo aqui, ó. Vou tampar esses buracos aqui logo, porque senão vai ficar entrando terra aí do pneu. E tem que se fazer essa soldagem aqui ainda. Deixa eu mostrar a cara do bruto ali pra não fechar o vídeo. Olha aí, pessoal. A cara do bruto aí, ó. Tô mostrando no começo do vídeo e no final do vídeo, porque às vezes alguém não viu ainda. Falou, amanhã até mais vídeo.